Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com você, amiguinho? Tudo bem com você, amiguinha? Sim, eu sou o Rodrigo Fernandes, com essa crédito que tá aparecendo aí. Como foi a festa de ano novo, hein? Foi maneiro? O que aconteceu de bom? Isso aqui tá aparecendo na câmera? Talvez. O que aconteceu de bom? Fala aí pra mim. Não, fala, fala. Eu consigo ouvir. Eu não acredito que você tá falando pro computador. Eu acredito que você não tenha entendido o nome desse vídeo, certo? O que é mufaleta? É um lanche. É um lanche que eu, quando eu fui pra New York, eu sou um cara viajado, né? E eu comprei esse livro aqui. 101 Sanduíches. Agora que a gente tá no verão, tá no começo do ano, pra quê botar você na cozinha pra cozinhar, né? Fazer lanchezinhos divertidos. Ele tá tudo em inglês. E eu não... eu tive que botar no Google tradutor. Meu inglês não é tão bom assim. Vamos aos ingredientes. Na tela. Azeitona preta. Azeitona verde. Jardieira. Jardineira. Jardineira. Que eu procurei no Google, imagens. Ele meio que são legumes em conserva. É uma receita italiana. Mas eu comprei esse aqui. Pickles. Cebola, anabo, pepino, couve-flor, vinagre, sal e antioxidante. Ou seja, não tem picles. E eu comprei também esse aqui, ó. Que aqui é mais o quê que vem aqui? Abobrinha, berinjela, pimentão e pimentão. Então eu vou misturar essas duas coisas. Eu acho que ele dá mais ou menos o que é essa giardineira. Uma cebola roxa pequena. Eu não peguei. Anchovas. Aí eu comprei anchovas, que eu não faço ideia qual é o sabor que tem uma anchova. Eu nunca comi anchovas que eu me lembre. Mas eu acho que você pode usar salmão, atum, qualquer peixe. Orégano. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Sal marinho. Eu já comprei esse pink salt, que ele é do Mediterrâneo, não é? Do Himalaia. É o sal do Himalaia. Será que é do Zé Graça? É o sal do Zé Graça. Que isso? É a beluga do Godzilla? Não, é ela! A culinária gigante do Himalaia que voltou atendendo a milhares de pedidos. E pimenta do reino preta. Pimenta do reino preto. Pimenta preta do reino. Aqui tá escrito pimenta do reino preta. Talvez o reino seja preta. Ou a rainha. Alcaparra. Alcaparras. Aí ele tem mais uma parada que é o seguinte. Onde você vai preparar isso? E qual a outra parte do recheio? Uma mufaleta ou uma focaccia. Que é um tipo de pão. Eu peguei pão sírio. Master. Porque eu tô adaptando essa parada. Tô nem aí. Tô puto. Brincadeira. Aí 10 fatias de salame. 10 fatias de mortadela. Presunto cozido. Presunto cozido. Queijo suíço e queijo provolone. Não achei queijo suíço nem provolone. Porém. Eu comprei. Gorgonzola. Eita. E polenguinho. A receita é minha. Eu faço o que eu quiser. Vamos preparar tudo isso então? Vamos. Ofélia. Dá um oi pra galera aqui. Bom dia. Bom dia. Amigas e amigos de todo o Brasil. Tá dado o recado da Ofélia aí. Hoje a gente não vai fazer uma receita tua. Tá bom? Não chora não. Vou pegar uma panela aqui. Vou pegar essa panela aqui. Panela boa. Panela boa. To make the olive salad. Finally. Finally. Chop the olives. Pickled vegetable. Pickled vegetable. Capers. And red onion. Tá caindo a calça. Não tô usando cinto. Olha. Vai ser uma merda isso aqui. A concha. Quanto de concha de sorvete é a medida? Ó. Caramba. Já tá fritando? Diminui esse fogo aí, Zé. Três conchas de sorvete. Vai ficar demais. Vou botar menos. Menos verde. Duas de azeitona verde. Uma. Duas de azeitonas verdes. Vegetais picados. Ó. Tirei o líquido. Porque daí eu viro isso aqui tudo ó. Não vem muito não. Parece que o pote vem um montão. Mas não vem né? É. Ah. Eu vou botar esse outro aqui. Eu vou sempre me dizer que o dente não serve como alicate. Acabei de provar que ele tava errado. Talvez como faca. E agora? Nossa. Óleo cheiroso. Ih. Já tá escorrendo tudo na minha mão. Óleo. Vou virar com óleo e tudo hein. Virei com óleo e tudo. Caramba. Vai ser muito recheio isso aqui hein. Tô achando que eu já vou me ferrar nas proporções dessa parada aqui. Alcaparra. Quanto de alcaparra? Ah. Uma porção. Ih. Alcaparra tinha um líquido junto aqui. Foi o líquido também. Eu tô só misturando a parada cara. É forte isso aqui né? Mais ou menos forte. Tá. Então eu tenho que fazer aquilo ali. E depois misturar com os filé de anchova. E botar orégano. Olha só. Tá colorido. Tá bonito né? Agora saber se eu botei isso na posição certa. Add enough olive oil to moist the mixture. Taste and then season with salt and pepper. Meu inglês falado é muito ruim. Meu inglês de entender também não é lá essas coisas. Então eu vou esperar isso aqui dar uma fritadinha. Certo? Porque tinha muito líquido. Então eu vou esperar ele dar uma fritadinha. Depois eu vou botar as anchovas. Porque tudo isso aqui é só o recheio da parada. Qual o gosto que tem uma anchova? Porra é sardinha essa porra. É uma sardinha salgada. Meu gosto é de sardinha. Se eu tivesse tinha comprado sardinha mais barato. Ok fui enganado pela culinária mundial. Então eu já vou botar as anchovas para ele ir fritando junto com aquilo ali. Pô mas isso aqui já tem sal pra caramba. Será que eu boto mais sal? Ó já vou escorrer todo o óleo da anchova. Eu acho que já tem óleo demais lá. Mete a anchova lá. E a fumaceira boa. Quando eu tava comprando isso aqui eu pensei em mudar a receita. E comprar salmão. Eu achei salmão desfiado. Tem também né? Acho que você pode trocar por salmão. Pode ficar bom também. Então a anchova. O lance é o recheio. Cara eu acho que tá bom de sal. Eu realmente acho que tá bom de sal. Então eu vou só botar aqui o orégano. Acho que vai ficar salgado demais se eu botar mais sal. Ó já subiu o cheiro do orégano aqui. Que bonzão. Eu não vou botar sal. Eu vou botar um pouco de pimenta. Quanto? Ó não sei quanto eu coloquei não. Vai o quanto teu coração achar. Beleza? O quanto teu coração achar. Tô misturado aqui. E agora? Misturei tudo. Botei orégano. Botei pimenta também. To assemble the sandwich. Cut the loaf in half in half. And begin by removing some of the crumbs from the inside of each half. To make room for the filling. Ah ok. Entendeu o que eu acabei de falar? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. Mas eu vou traduzir pra você. Na minha cabeça eu entendi tudo. Curioso né? Eu falo mal. Mas eu entendo melhor. Cortar o pão no meio. E tirar um pouco do miolo. Do crumb. Pra fazer uma salinha para o recheio. Mas acho que esse pão aqui. Ele é oco por dentro né? O pão sírio. Da faca do pão. Guardei aqui a faca do pão. Hoje não vai ter faca perdida. Cortar o pão no meio. Olha só. Ali é um pão fino já. Vocês precisam tirar o recheio. Eu acho que não. Não vou tirar não. Brush the inside of the bread and halves with a little of the oil from the olive salad. Then layer up the meats and cheeses on the bottom half. Ok. Vai os queijos e as carnes na parte de baixo. Add a layer of olive salad on top. Basically as much as you can fit in without it all falling all the sides. Then cover with the top half of the loaf. Ah entendi. Depois passa também uma camada do óleo da salada aqui. Do olive salad na parte de cima. Basicamente o tanto que você conseguir colocar sem derramar pelas beiradas. Depois cubra com a parte de baixo do pão. Press down the sandwich lightly. To secure everything but not squash it. Depois você bota tudo. Fecha. Aperta um pouquinho. Mas só pra ele ficar preso lá dentro. Não pra espalhar pelas beiradas. Get the sandwich in two portions to serve. Serve any leftover. Olive salad on the side. Ah ok. Aí cortar o sanduíche em porções pra servir. Bota um pouco do óleo da salada que sobrou. Só que como não sobrou o óleo da salada. E eu tô suando para caralho. A calça tá caindo. Ah não tô usando cinto. E eu tô usando chinelo. Por quê? Porque eu tô na minha casa né. Não sei se vocês estão sabendo. Puta ele pede pra eu pegar um pouco desse óleo aqui. Então talvez não seja uma boa deixar fervendo o tempo todo. Sobrou bem pouquinho. Sobrou bem pouquinho de óleo. Sabe o que eu vou fazer? Não vou passar óleo não. Já vou botar recheião mesmo. Na parte de baixo ele pede pra eu pegar um pouco desse óleo aqui né. E misturar com os queijos e as carnes. Queijo gorgon. Vou fazer o seguinte ó. O queijo gorgonzola ele é forte pra caramba né. Uma fatia do gorgonzola. Acho que uma fatia de gorgonzola já tá maneiro. Presunto cozido. Uma fatia de presunto cozido. Ó salame. Aqui ó. Salamito. Tipo italiane. Vamos pular a mortadela né. Vou botar um polenguinho aqui. Aquela parada fervendo ali vai dando uma pressão em mim cara. Do tipo vamos. Você não vai conseguir. Vai queimar tudo. Seu merda. Cortar o polenguinho no meio. Eu sou chefe né. Eu consigo. E quebrei o polenguinho. Seu merda. Lava a mão Zé. O negócio ficou cheio de polenguitos. O cheiro disso aqui tá excelente cara. Cheiro. Eu acho que eu colocaria só os vegetais na brasa. Bem cortadinho. Eu acho que esses pedaços de legume cozido. Ficaram muito grande entendeu. O recheio tá aqui. Fechou o pão. Cortou pela metade. Tá vendo aí. Vou pegar um guardanapo. Eita. Peguei metade no guardanapo. Olha só como é que ficou o recheio. Tá vendo. Ele ficou um óleo. E um recheio todo colorido dentro. Com queijos e coisas. Nossa. Ficou bom cara. Eu acho que ainda ficou um pouco salgado. Eu acho que é anchova. Anchova é muito salgado. Quanto de alcaparra? Uma porção. E a alcaparra tinha um líquido junto aqui. Foi o líquido também. Ou então você pode pegar atum fora do azeite. Ou salmão fora do azeite. Mas ficou muito bom. Putz cara. Porra. Gostoso pra caralho. Vem monstro. Vem monstro. Pode vir comigo monstro. Porra. Que gostoso. Meu Deus. Polenguinho derreteu. Dá pra sentir a cremosidade. Ah. Talvez por isso o queijo mussarela. Talvez sabe o que eu faço no próximo pão? Vou inverter as posições das coisas que vão dentro. Eu vou colocar o presunto cozido embaixo. O salame em cima. O queijo gorgonzola. E o polenguinho. Porque quando eu botar esse recheio que tá quente. Ele vai derreter o gorgonzola e o polenguinho. E vai dar um creme de queijo aqui dentro. Antes de ir embora. Inscreva-se no meu canal. E recomende o meu canal. Para a galera. Para os teus amigos. Para os teus familiares. Recomende o Bancook. Inscreva-se. Então quanto mais gente se inscrever. Mais eu vejo que tudo isso aqui tá dando certo. Tá funcionando. Então se inscreva. E compartilhe. Beleza galerinha? Muito obrigado. Isso ficou bom mesmo cara. Teve muito tempo. Tchau. 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 E me dicaram que eu vou ser americanizada. Com burro de dinheiro sou muito rica. E não suporto mais o freque de um pandeiro. E fico arrepiada ouvindo uma buiza. Me dico arrepiado ouvindo uma buiza.